A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Despertai de vosso pesado sono. Destruí o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências que estão em vós e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes dos passos estão a aclamar. Levantai-vos e caminhai. Apressai-vos na conquista de vossos destinos. A todos vós que, vergados ao peso da vida, julgando-vos, sozinhos e frágeis, sucumbis à tristeza e ao desespero, ou que aspirais ao nada, venho dizer. O nada não existe. A morte é um novo nascimento. Um encaminhamento para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga a Deus, a todos os seus filhos. A todos vós que vos sentis esgotados pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações ressequidos pelo áspero vento das provas, espíritos feridos, machucados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer. Não existe alma incapaz de renascer e de florescer novamente. Basta que queirais e sentireis despertar em vós forças desconhecidas. Acreditar em vós, em vosso rejuvenescimento em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis. Foco imenso do qual uma faísca brilha em vós e pode dar lugar a uma ardente e generosa chama. Amigo ouvinte, as palavras são do sempre admirável pensador espírita e espiritualista León Denis. Em sua obra clássica do ano de 1908, O Problema do Ser e do Destino, ele nos convida a pensar sobre temas da mais alta importância. E no trecho lido, em particular, que aparece nas páginas intituladas As Potências da Alma, ele nos convida a uma reflexão profunda a respeito da vida e do ser. Quando ele afirma, não existe alma incapaz de renascer e de florescer novamente, aqui estamos diante de um precioso ensinamento. Não existe alma incapaz de renascer, quer dizer, recomeçar, retomar suas experiências de vida após equívocos, após desvios, após decepções, amarguras. Não existe ninguém que não possa retomar sua vida e de florescer novamente, quer dizer, de encontrar ou reencontrar o sentido da sua vida, a alegria de viver. Mas ele, em seguida, nos fala de uma condição, de um passo decisivo, sem o qual não retomamos a nossa vida, não renascemos em vida a caminho do florescimento. Ele diz, O ato de querer é um ato de vontade. O tema da vontade se faz presente no contexto dessa obra. Quando o Leão Deni desenvolveu o problema do ser e do destino, ele estabeleceu três partes importantes da obra. A primeira parte que fala do problema do ser, a segunda parte que trata do problema do destino e a terceira que fala das potências da alma. E neste particular, nós vamos destacar, no programa de hoje, uma das potências da alma que ele analisa, a vontade. Não é isso que ele fala? Basta que queirás, logo depois ele diz, acreditar em vós. É essa capacidade humana de desenvolver a vontade e colocá-la a serviço da própria vida, que encontra em Deni um pleno desenvolvimento teórico. Falar sobre o tema da vontade é abordar um tema muito importante na vida de cada um de nós. E quando falamos desse assunto, é evidente que nós vamos encontrar, no contexto muito vasto das filosofias, uma fonte extraordinária de informações, de conceitos. Mas também encontramos inúmeras referências aos processos da vontade, à dinâmica da vontade, no contexto da psicologia. Além disso, o tema da vontade também vai aparecer na área da espiritualidade, no sentido muito amplo da palavra, e no campo, igualmente vasto, das religiões. Não é um exercício muito fácil conceituar vontade, considerando, sobretudo, a abrangência desse seu campo semântico, o campo de significado. Mas, de acordo com alguns dicionaristas, vontade significa a disposição para agir. Trata-se de uma atividade pessoal consciente. De acordo com o dicionário de filosofia dos professores Japiaçu e Marcondes, eu tive a alegria, eu diria, a honra, de ter o primeiro como meu professor, o professor Hilton Japiaçu, de acordo com esse dicionário, a vontade seria a disposição para agir. Um exercício da atividade pessoal e consciente, que resulta de um desejo e se concretiza na intenção de se obter um fim ou propósito determinado. Por exemplo, a vontade de gritar. Seria o quê? Essa disposição para agir. É um exercício pleno de uma atividade pessoal que é sempre consciente e que vai resultar de um desejo. Eu quero gritar. E acaba se concretizando na intenção de se obter um fim, nesse caso, gritar, um propósito determinado. É claro que esses dois professores de filosofia vão passear um pouco através da filosofia, citando Schopenhauer, Kant e outros tantos, Rousseau, inclusive. Mas, no final, é possível nós concluirmos em que pesem possíveis divergências conceituais entre filósofos, psicólogos, religiosos, enfim. O que se destaca desses olhares é a concepção de vontade como um conceito central na condição do indivíduo. Um conceito central, de centralidade mesmo, na condição da pessoa humana. Mas a questão que nós queremos, na verdade, abordar hoje é como é que León Denis nos fala da vontade como uma potência da alma. Já explicamos que, na estrutura da obra, o problema do ser e do destino, a terceira parte vai tratar, de modo específico, das potências da alma. E uma dessas potências, León Denis vai dizer que a maior de todas essas potências é a vontade. Então, dentro de uma concepção filosófica, espiritualista, A vontade pode ser compreendida como uma potência da alma. Essa é a ideia básica no pensamento de León Denis quando ele fala desse assunto. E isso vai combinar exatamente com aquilo que Kardec nos fala, Gabriel Delany e tantos outros estudiosos no campo espírita, quando tratam do tema da vontade. Então, é possível compreender com Denis e todos os demais autores o papel central da vontade na individualidade. Então, nesse ponto aqui, parece haver uma certa concordância entre a visão espírita e a visão psicológica e filosófica. É esse papel central. Como filósofo, León Denis analisa o tema da vontade partindo exatamente de uma visão filosófica do ser. Na visão dele, aspas agora, o problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. Veja o ponto de partida dele. O problema do ser e o problema da alma se fundem num só. Porque, na verdade, a sua posição é a do pensador espiritualista. O homem é visto como um ser espiritual. O ponto de vista, na verdade, o ponto de partida de Denis não pode ser o ponto de vista materialista. Então, nesse sentido, a alma ocupa um lugar central na reflexão filosófica de Denis e de Kardec, com evidentes e nítidas implicações para os estudos psicológicos que ele próprio realizou em suas obras. Na alma humana, não é entendida como um agregado de forças, um composto ou uma resultante. É, na verdade, aspas agora, o centro da vida e da vontade. O centro dinâmico que governa o organismo e dirige-lhe as funções. Então, veja a clareza de Denis com relação a isso. O centro da vida e da vontade. Essa é a visão da alma humana. Um centro dinâmico que governa o organismo e dirige-lhe as funções. Então, por essa razão, Denis compreende que a alma humana, enquanto uma unidade, há que ser uma vontade livre e soberana. Essa citação é dele. Essa vontade livre e soberana é o que define a essência do ser humano e todas as funções psicológicas e todos os elementos materiais ficam sob o seu comando. É a alma que comanda, porque na sua base, na sua essência, ela é uma vontade livre e soberana. Então, é possível nós concluirmos com o Leão Denis que no fundo de si mesmo o homem encontra poderosas e fecundas fontes de recursos e energias ocultas que podem ser forças propulsoras do desenvolvimento humano e espiritual. E tudo isso está disponível a todos quantos se trabalham interiormente e se permitem abrir para o autêntico crescimento. São as potências da alma. Amigo ouvinte, talvez a gente possa fazer assim quase uma pausa para uma reflexão. Isso pode parecer muito teórico. Talvez seja mesmo. Pelo menos eu aqui, que estou falando, que estou conduzindo essa pequena exposição, sinto que é, de fato, uma reflexão teórica. E tudo bem. Teorizar é importante. Filosofar é muito importante. Mas, se mudarmos o ponto de vista, nós veremos que estamos diante de conceitos que podem se tornar absolutamente práticos para a nossa vida. Eu diria, talvez, para um novo posicionamento nosso. Primeiro, diante da vida. Segundo, diante de nós mesmos. Ou, ao contrário, se preferir. A grande pergunta que se coloca me parece ser esta. Quem é o ser humano? Quando nos vemos no espelho, ou quando olhamos para uma pessoa com a qual estamos dialogando, por exemplo, talvez pudéssemos perguntar assim. Quem é o ser humano? Então, a visão espírita, que é a visão que ele é uma DNA profunda nessa obra, especialmente nessa parte da obra, a terceira, é de que o ser humano é um ser espiritual. É um espírito realizando uma experiência riquíssima aqui nesse planeta, aqui no mundo, aprendendo, desenvolvendo, aprimorando. Esta é uma primeira conclusão. O ser humano é essa alma, a alma humana. Mas, no interior dessa alma, digamos assim, no fundo, no fundo de si mesmo, o que nós encontramos? Recursos, potencialidades. O fundo do ser humano é um fundo de recursos. É como se nós nos colocássemos diante do mar, numa praia, e ficássemos encantados com os seixos, com as pedrinhas ali na praia, e deixássemos de, pelo menos, lembrar que nas profundezas do mar existe muito mais. O mar não se reduz àquilo que nós vemos na praia, aquelas pedrinhas podem ser encantadoras, mas no fundo do mar tem muito mais encanto, muito mais mistério, muito mais beleza. Talvez o ser humano se coloque assim, às vezes, se perceba como esse ser material, perecível, mas ele é muito mais do que isso. Então, a visão espiritual nos convida a olhar o ser humano, mas não apenas a partir da aparência, do exterior, olhar para dentro do ser humano. E quando nós agimos assim, o que vamos ver lá dentro é uma alma, é uma alma dotada de vontade, que possui em si fontes poderosas de recursos, de energias. E isso está disponível? Sim, está. Mas é preciso um trabalho interior para alcançarmos esses recursos. A terceira parte da obra, O Problema do Ser e do Destino, trata especificamente dessas potências anímicas, ou potências da alma. E vamos conhecer essas potências na visão de Leandrini. A vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Esse estudo é uma consequência natural da compreensão integral do ser que Leandrini desenvolve. O ser humano é visto na sua totalidade e ele é essencialmente uma alma. E Leandrini, nesse momento, ele nos convida uma reflexão muito importante quando, então, ele indaga. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Amigo ouvinte, é possível aqui perceber, estamos fazendo uma pergunta, é possível perceber que Leandrini aqui está dando um sentido muito prático a essa reflexão filosófica? Ele nos fala do ser humano como um ser espiritual, não é um agregado de forças, como ele diz, um composto, uma resultante, é, na verdade, agora, entre aspas, a alma humana, o centro da vida e da vontade, um centro dinâmico que governa o organismo e lhe dirige as funções. Quando ele fala disso, será que a gente consegue perceber um sentido prático para isso? Ele está interessado nisso, porque ele nos pergunta, vamos repetir a pergunta? Por que meio poremos em movimento as potências internas? O que ele quer isso? Não basta teorizar e dizer que o ser humano é uma alma, que o núcleo de tudo isso é a vontade, é a consciência, mas como é que eu acesso, como é que eu ponho em movimento essas potências da alma? A vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a função da dor na nossa vida? Como é que eu transformo essas potências em atos? É quando ele pergunta, pôr em movimento as potências internas e orientá-las para um fim elevado. Percebe, amigo, como a preocupação de Leondrini é prática? Ele próprio vai responder no texto, pela vontade. É através da vontade que nós colocamos em movimento toda essa potencialidade da alma humana que nos caracteriza e colocar tudo isso, orientar tudo isso para um ideal elevado. E por isso que Leondrini considera essa faculdade soberana, a vontade, como a maior de todas as potências e já falamos isso. ele vai afirmar ainda numa outra obra Depois da Morte o seguinte, a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. Então, ele usa basicamente duas expressões. Em O Problema do Ser e do Destino, ele diz que é a maior de todas as potências. E na obra Depois da Morte, ele diz que a vontade é a faculdade soberana da alma é a mesma coisa, a força espiritual por excelência. Querido amigo ouvinte, no momento eu estou aqui pensando naquelas situações que todos nós conhecemos de certo abatimento quando nós estamos lidando com situações mais desafiadoras na vida. Quantas vezes nós paramos e perguntamos assim, de onde eu vou tirar recursos, forças, energia para lidar com esse desafio? Quantas pessoas estão nesse momento vivendo um transtorno na área do humor como a depressão? Ou lidando com os variados quadros de ansiedade? Quantas pessoas nesse momento lidam com o vazio existencial, perderam o sentido da sua vida? Não encontram uma razão para viver? E não é raro nesses momentos perguntarmos isto. De onde vamos tirar forças para lidar com tudo isso? Quando estamos lidando com uma doença em família, quando perdemos um ente querido, não perguntamos isso? Quando não cobrimos esses pensamentos com palavras, pensamos. Estamos ali lidando com isso. Isso pode ser comparado a alguém que está sentado em cima de um baú com moedas de ouro perguntando assim, como eu faço para conseguir algum dinheiro e comprar comida. Amigo ouvinte, nós colocamos esse exemplo com muito carinho, não é nenhuma crítica, não, mas muitas vezes nós agimos assim. Por quê? Porque esse tesouro, ele está dentro de cada um de nós. Quando Jesus disse assim, brilhe a vossa luz, ou ainda, o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais, mas é preciso querer. se quiser, diz, ele diz, olha o desafio de Jesus. Será que esse desafio do mestre não foi na verdade? No fundo, é um desafio amoroso, mas será que não foi na verdade? Um convite ou um apelo veemente à vontade do homem? Olha o que ele diz, isso que eu faço, você pode fazer e muito mais, mas é preciso querer. É exatamente sobre isso que Léon Denis fala. Então, para lidarmos com todos esses desafios que temos enfrentado, é preciso um ato de vontade, mas para isso, é preciso um mergulho interior. No fundo, nós precisamos entrar em contato com essas potencialidades da alma para darmos à nossa vida um sentido pleno e encontrarmos forças para lidarmos com os desafios, nós vamos precisar acionar as potências da alma, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, as fontes poderosas do pensamento, do amor e o sentido da dor na nossa vida. E a potência que vai puxar tudo isso, trazer tudo isso à tona, a colocar tudo isso em atos é a vontade, porque no fundo a vontade é essa força, digamos assim, determinante que permite ao homem colocar os seus recursos, seus potenciais a serviço do bem e do equilíbrio saudável, seja no plano das emoções, do pensamento ou do comportamento. Todas as funções psicológicas e todos esses recursos interiores que Léon Denis comenta serão ou, na verdade, encontrarão na vontade todas as funções psicológicas ou todos esses recursos interiores de que nos fala Léon Denis encontrarão na vontade o leme. A vontade tem esse papel, é uma força que direciona, que dá um sentido e que ao mesmo tempo possibilita o uso saudável, equilibrado dessas potencialidades, seja no plano das emoções, do pensamento ou do comportamento. Léon Denis chega a dizer que quando usamos a vontade de modo persistente e constante, é possível modificar a nossa natureza, superar obstáculos, adquirir domínio sobre a matéria, a doença e a morte, dirigir nossos pensamentos para um alvo determinado e atuar sobre o corpo fluídico que é o perispírito, porque cada alma, ele diz, é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, como é importante nós cuidarmos desse tema na nossa vida, como está a nossa vontade? Temos agido por atos de vontade ou atos impulsivos, impensados e refletidos? Como temos colocado em ação essa riqueza interior, essas potencialidades da alma? Temos usado isso de uma forma boa, equilibrada, saudável? A vontade vai nos possibilitar fazer isso. Então, é muito importante, amigo ouvinte, paremos um pouco para meditar sobre essa questão e o aprofundamento disso, porque aqui é uma pálida expressão do pensamento de Leandrini, com certeza, mas o aprofundamento disso, o amigo ouvinte vai encontrar na excelente obra o problema do ser e do destino, especialmente na terceira parte as potências da alma. Amigo ouvinte, aqui nós nos despedimos carinhosamente, desejando a você muita paz. Nos veremos em breve, na próxima semana, e vamos repetir o nosso WhatsApp, caso você queira fazer contato. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.